Olá, eu sou Juremir Machado da Silva, jornalista, professor. Estou muito interessado nessa discussão que o Gabinete Digital está promovendo sobre a Copa do Mundo. Eu tenho a minha pergunta, será que depois de todos esses gastos públicos, a Copa ainda está valendo? Eu sempre achei que a Copa no Brasil era uma boa ideia, mas nos últimos tempos, como todo mundo, eu ando preocupado. Pode ser que eu esteja enganado, que seja só um pouco de exagero. Mas a questão continua, a Copa ainda está valendo? Todo mundo pode participar no site do gabinetedigital.rs.gov.br. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL